Mais uma grande obra da Sociedade Brasileira de Matemática da coleção Professor de Matemática O autor deste livro aqui é Elon Lages Lima e o nome da obra é Matemática em Sim Então, esse livro aqui, dessa capa bem interessante uma cor, um azul meio... eu não entendo muito de cor, mas eu gosto desse azul aqui chama bastante atenção e, enfim, é um livro com qualidade muito boa as folhas brancas o espaçamento aqui, nas margens o espaçamento ideal e não é um livro nem muito grosso, nem muito fino e o que o autor vai abordar nesse livro? o sumário dele consiste em o primeiro capítulo, uma entrevista virtual sobre o ensino da matemática achei muito bom esse primeiro capítulo, essa entrevista então, um repórter fica fazendo umas perguntas e aí vem as respostas do Elon então, por exemplo, a pergunta do repórter por que o ensino da matemática vai tão mal? e Elon responde todo o ensino vai mal então, não é apenas o ensino da matemática que vai mal, né? tudo que se refere ao ensino, à educação, ao aprendizado vai muito mal vai de mal a pior há décadas, né? então, não é só uma exclusividade da matemática mas sim do ensino aí ele pergunta mas o da matemática quer dizer, ele faz uma afirmação, né? meio retórica mas o da matemática vai pior e ele responde entre muitas coisas más uma delas é sempre pior do que as outras, né? uma excelente resposta e fica esse diálogo, né? de perguntas e respostas e o Elon responde dá uma resposta melhor do que a outra, né? responde de forma magistral às perguntas do repórter então, gosto muito desse primeiro capítulo, né? nos faz refletir sobre o ensino da matemática, né? então, esse livro aqui é muito indicado para professores de matemática e até para pais que gostam de matemática e querem passar uma matemática para os seus filhos, né? então, mesmo que você não seja professor de matemática mas, sei lá, você é um contador é um funcionário público é um engenheiro é um professor de outra disciplina e você quer passar pelo menos o básico da matemática para os seus filhos, né? não quer deixar como uma obrigação exclusiva da escola, né? porque se você deixar que a escola monopolize o ensino do seu filho aí talvez o seu filho não esteja em boas mãos, né? depende muito da escola só se ele estudar em uma escola de elite, né? uma escola cuja mensalidade é mais de de mil e quinhentos, dois mil reais mas, se for numa escola pública ou uma escola particular de bairro, por exemplo não é suficiente, né? a menos que nessa escola em particular tenha um professor de matemática excepcional mas aí a probabilidade disso acontecer é bem pequena, né? bom, voltando aqui capítulo 2 qual é mesmo a definição de polígono convexo? então ele traz uma reflexão sobre a convexidade do polígono, né? capítulo 3 a soma dos ângulos internos ou externos de um polígono seja ele convexo ou não convexo e aí vai trazer a introdução soma dos ângulos internos de um triângulo, né? e soma dos ângulos internos de um polígono qualquer polígonos equidecomponíveis certo? também é um assunto que você não vê muito na escola, né? introdução, exemplos demonstração do teorema de Bolliay interessantíssimo o teorema de Radviger 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 Glua que nome difícil, né? em alemão eu acredito Radviger Glua talvez e o apêndice o teorema de Pitágoras, né? capítulo 5 alguns problemas clássicos sobre grafos as sete pontes de Königsberg um apêndice em quantas regiões N retas dividem um plano isso aqui é maravilhoso eu já trouxe isso para alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública e e alguns alunos uns dois ou três se destacaram nas respostas, né? ficaram bastante curiosos e propuseram algumas soluções mais empíricas, né? não tão científicas porém muito interessantes, né? então dá para você trabalhar esse esse conceito aqui, né? em quantas regiões N retas dividem um plano isso aqui é maravilhoso né? desperta uma curiosidade pelo menos em um ou dois alunos por sala, né? aqui continuando, né? água, luz e telefone capítulo 6 porque o espaço tem três dimensões introdução dimensão e separação dimensão e interseção dimensão e perpendicularismo dimensão e coordenadas equivalência lógica das hipóteses propostas capítulo 6 maravilhoso interessantíssimo também capítulo 7 sobre a divisão em partes proporcionais introdução grandeza proporcional e várias outras divisão em partes proporcionais está aqui um assunto que para todo professor de matemática vai aparecer a gente vai ensinar pode ser no fundamental e no ensino médio também, né? ele cai muito em concurso também essa parte de de divisões proporcionais né? que também chega a regra de três simples e composta né? se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional enfim então um capítulo também muito importante 8 base decimal ou duodecimal 9 equação de segundo grau um problema em sua equação completando o quadrado uma forma também bem usada né? para resolver a equação de segundo grau um jeito diferente outro jeito o gráfico tradicional outro gráfico para o problema aproximações sucessivas interpretação geométrica das aproximações aproximações sucessivas com p menor que zero e o algoritmo de Nicolau Bernoulli capítulo 10 sobre o ensino de sistemas lineares introdução um problema observações gerais diferentes interpretações interpretação geométrica interpretação matricial e avetorial métodos de solução escalonamento resolução matricial e regra de Kramer sendo que a regra de Kramer na minha visão é a pior forma de resolver mas enfim aí já é outra outra questão custo operacional custo escalonamento custo matricial custo da regra de Kramer comparando os três métodos considerações finais e um esclarecimento então essa essa parte aqui do capítulo 10 essa subseção vai trazer o custo os pontos negativos de cada um desses métodos então vai depender muito de cada problema então em geral tem problemas que é melhor você resolver da forma escalonada outras da forma matricial e pouquíssimas da forma com a regra de Kramer só alguns casos pontuais de matrizes pequenas capítulo 11 sistemas de logaritmos capítulo 12 crescimento linear e crescimento exponencial introdução modelo linear crescimento exponencial capítulo 12 como introdução para uma matemática mais aplicada 13 zoroastro e a equação da circunferência 14 o determinante do produto de duas matrizes 15 conceituação manipulação e aplicações porque de acordo com o Elon é assim que um professor deveria abordar um determinado assunto para um aluno então primeiro você começa com a conceituação do assunto depois a manipulação e por fim as aplicações é sempre isso o CMA conceitua manipula e aplica conceitua manipula e aplica e isso vale para qualquer assunto de matemática e aí matemática moderna que tem um excesso de conceituação então a gente tem que evitar esse excesso de conceituação porque não é só a conceituação de novo conceituação manipulação e aplicação em muitas escolas com muitos professores a gente só vê conceituação em alguns casos já vai direto para aplicação só aplicação mas a gente tem que saber separar bem essas três partes conceituação manipulação e aplicação e aqui o conceito de função manipulação de mais que também é outro problema o método peremptório o que se deve demonstrar e aplicações adequadas lembrando que na escola a gente o professor de matemática tem a obrigação de demonstrar alguns teoremas como por exemplo o teorema de Pitágoras não é admissível que um professor simplesmente diga ah o teorema de Pitágoras é hipotênus ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado e pronto e jogar isso e fazer questões não no ensino médio ele ele tem que mostrar ele tem que dar uma uma demonstração certo no caso pelo menos umas duas ou três ele pode até passar um trabalho em grupo para que cada grupo traga uma outra demonstração o aluno o aluno barra estudante do ensino médio tem condições de entender pelo menos umas duas ou três demonstrações demonstrações algébricas e ou geométricas mas aqui ele fala o que se deve demonstrar nem tudo se deve demonstrar existem algumas algumas particularidades do ensino médio que as suas demonstrações não são ideais para o ensino médio essas demonstrações precisam de cálculo diferencial integral ou são muito complicadas para um nível básico mesmo para aqueles estudantes que vão fazer ITAM mas aprender a demonstração determinadas coisas é uma é uma perda de tempo de certa forma talvez ele pode deixar para depois quando ele tiver mais maturidade intelectual capítulo 16 a atualização do ensino da matemática introdução as várias faixas da matemática a atualização do ensino de matemática três exemplos recentes matemática moderna Japão e computadores geometria na União Soviética o que os exemplos nos ensinam a dificuldade e a importância de ensinar matemática a formação do professor capítulo maravilhoso também 16 talvez seja o capítulo mais importante deste livro aqui 17 os três níveis da matemática nas escolas brasileiras a organização do ensino no Brasil a matemática no fundamental e a matemática no médio 18 o ensino médio da matemática introdução de novo conceituação manipulação e aplicações e um exemplo de conceituação manipulação e aplicações usando funções exponenciais capítulo 19 matemática e história e capítulo 20 a sopa rala da educação e para finalizar novamente um livro maravilhoso uma grande obra do Elon Lages Lima um dos maiores matemáticos e pesquisadores de matemática da história do Brasil um dos grandes cientistas brasileiros e aqui é uma obra indicadíssima um livro excelente com textos maravilhosos que nos fazem refletir pensar um pouco sobre o ensino da matemática não só sobre o ensino mas sobre a matemática em si qual o papel da matemática na nossa sociedade qual o papel da matemática na formação de um cidadão na formação de um ser humano minimamente educado minimamente capaz de transformar o seu ambiente e os métodos de ensino da matemática algumas reflexões muitas críticas ao ensino da matemática especialmente aqui no Brasil e algumas reflexões algumas formas algumas proposições do autor para se mudar isso para que nós professores nós que estamos ali no chão de fábrica da educação tendo contato com as mazelas dos nossos alunos as mazelas familiares as mazelas sociais principalmente os professores de escola pública grupo no qual eu me incluo então nos faz refletir qual o nosso papel de que forma a gente pode mudar a vida de um aluno através da matemática de que forma a gente pode dar uma dica a gente pode talvez desviar no bom sentido o caminho de um aluno um aluno que estava se encaminhando para sei lá para um local de crime para um local de enfim de se perder e aí ele conhece um professor conhece um determinado assunto da matemática e acaba desviando acaba encontrando algum sentido acaba encontrando alguma forma de se distrair de ganhar dinheiro de enfim de usar a sua inteligência e consequentemente de ter uma carreira e não só usar a matemática de uma forma funcionalista tudo tem que ter uma função tudo tem que ter um propósito não mas também mostrar a beleza da matemática por si só muitas coisas da matemática não precisam necessariamente de aplicação elas existem por si sós elas não precisam de aplicações elas não precisam de enfim de um final é apenas a beleza da matemática é apenas o caminho não a finalidade mas o caminho a beleza a profundidade o desenvolvimento intelectual então esta obra aqui nos faz refletir sobre isso um livro que eu acho que é fundamental para quem leva a educação a sério principalmente a educação matemática para quem é profissional de educação para quem é professor seja do ensino básico fundamental médio ou até do ensino superior ou até para autodidatas pessoas que não são profissionais da matemática nem do ensino da matemática mas que querem aprender matemática por conta própria veem a beleza da matemática então é uma obra que eu indico para mim é um dos livros que eu tenho mais apreço um dos meus livros favoritos ele vai trazer algumas continhas mas o prato principal digamos deste banquete que é esta obra são esses textos aqui são essas reflexões são essas opiniões são esses fatos que o autor o grande mestre Elon nos traz